Olá, olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas comprinhas da loja Shein. Eu estava muito ansiosa pra que minhas comprinhas chegassem e eu vim dividir um pouquinho com vocês a minha experiência comprando na loja, né? Eu sei que é uma coisa que muita gente tem curiosidade, eu mesmo antes de comprar, eu assisti vários vídeos e eu vim gravar então pra vocês a minha experiência, vou contar tudo pra vocês e também vou experimentar todas as peças pra vocês verem o que eu comprei e espero muito que vocês gostem, já se inscreve no canal pra ficar por dentro de todos os vídeos, clica no sininho pra vocês receberem as notificações, não esquece de clicar no gostei também pra ajudar na divulgação, tá bom? Então, gente, eu comprei mais cropped, tá? Acho que eu comprei mais ou menos uns seis, acho que seis cropped, cinco, seis. Comprei um pijama e um vestidinho. Tá caindo tudo aqui, porque é bastante coisinha difícil de segurar. Mas uma coisa que eu achei muito legal da Shein, que eu sempre via nos vídeos, né? É o saquinho que vem a roupa, gente. Então, vem o... Aí vai aparecer ao contrário a escrita, porque tá no... Na câmera frontal. Então, ele vem todas as peças, cada uma dentro de um saquinho. Vem esse negocinho aqui que parece um ziperzinho pra abrir e pra fechar. Isso aqui é excelente pra vocês aproveitarem depois, quando vocês vão viajar, pra guardar as coisas. Então, é muito bom guardar esses saquinhos e eu amei. Eu gastei um valor de R$281,66 no site da Shein. Eu não fui taxada, não tive problema em ser taxada. Não sei o que que motiva ser taxada, mas eu, nessa minha primeira experiência, eu não fui taxada ainda, bem, graças a Deus. E, então, eu comprei os tops. Conforme eu for provando, eu vou falando pra vocês o preço, tá? E eu comprei no dia 9, chegou no dia 27 de janeiro, tá bom? Então, levou aí uns 18 dias, mais ou menos, pra tá chegando aqui as minhas comprinhas, o que, tipo assim, tá ótimo, né? É um tempo super bom. Então, agora eu vou provar pra vocês, espero que vocês gostem. Ele é um crop de regatinha. Ele custou, eu não vou lembrar bem certinho, mas é coisa entre R$25,00 e R$27,00, tá? Então, assim. Atrás também ele é quadradinho e tal. Pra vocês terem uma noção, gente. É, ó. A única coisa desse daqui, ó, que ele fica caindo aqui, ó, assim. Gente, olha como que eu tô queimada. Ele fica caindo a alça aqui toda hora, mas eu acho que é porque eu tenho pouco peito, tá? E esse daqui eu comprei no tamanho P. Ó, gente. Então, esse daqui é o outro cropped. Já afasto pra vocês verem. Ele é vermelho. Aí, eu tô vendo aqui no vídeo, ele tá parecendo mais um laranja, um vermelho diferente. Mas ele é bem vermelho, vermelho vivo mesmo, tá? Tem o decotinho quadrado. Esse daqui tem que usar sem sutiã ou com aqueles sutiãs que são só aqui na frente, sabe? Aquele de colar no seio. Porque atrás ele é assim, ó. Conseguem ver? Então, ele é de amarrar. Eu já vi gente que conseguiu usar essa blusinha ao contrário. Tipo, com essa parte aqui na frente. Mas pra mim, tipo, não deu por causa que eu não tenho bastante peito. Então, não comportou, sabe? E ela é bem bonitinha. Só que eu comprei essa tamanho M. Eu poderia ter comprado ela tamanho P. Porque aqui, ó, como vocês podem ver, ela fica também soltinha, ó. Dá pra usar aqui nessa partezinha, assim, de ombro a ombro. Mas dá pra usar. Dá pra usar tranquilo também. Só que ele vai cair. Eu tenho que tomar cuidado. Então, ficou assim essa blusinha. Olha, pra vocês verem. E ela tem todo esse detalhe das costas que eu particularmente acho bem bonito, ó. Então, eu comprei essa outra aqui, gente. Esse outro cropped, ele é um pouquinho mais comprido que os outros que eu mostrei pra vocês. Ele também tem o ajuste na alça. Esse eu comprei no tamanho M, mas também poderia ter comprado no tamanho P, tá? Mas eu tava fazendo um teste, como foi a primeira vez que eu comprei no site da Shein. Eu ainda não sabia se meu tamanho era P ou M. E de blusinha eu vi que deu bem boa no M, no peito. Então, ela é bem lindinha. Ó, nesse listradinho. Deixa eu vir de longe pra vocês verem. Ó, atrás. E essa daqui, ela fica só o mesmo pedacinho da barriga amostra. Então, aí também tem esse cropped azul. Todas as blusinhas que eu comprei foram cropped, tá? Porque eu tô com bastante calça, shortinho assim, que é cintura alta. E eu tô gostando bastante de usar, assim, o croppedzinho. Eu acho que fica bem bonitinho. Então, esse daqui, ele também é de alcinha. Ele também tem o ajuste aqui. É tamanho P, esse daqui. E eu comprei um preto igualzinho esse. Eu já provo pra vocês. É a mesma coisa, só muda a cor. E ele é um tom de azul bebê. Tá bem bonitinho. Gostei bastante do tecido. Todas as coisas que eu comprei, eu gostei, tá, gente? Então, eu vou mostrar pra vocês agora o preto desse daqui. O mesmo do azulzinho que eu acabei de mostrar pra vocês, só que agora no preto, tá? Mesma coisa. Tem o ajustinho na alça. Ele é aquele tecidinho... Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar aí. Mas é caneladinho que fala. Acho que igual aquele de regatinho que eu mostrei pra vocês. E ele fica bem bonitinho também no corpo. Eu gostei bastante, bastante. Aí, teve esse daqui, gente. Que... Esse aqui, acho que foi o mais caro que eu comprei. Ele também é mais compridinho, ó. Ele quase não fica cropped, ó. Tá vendo? Ó como que ele é atrás. De alcinha. Esse daqui eu pedi no M. Esse daqui eu deveria ter pedido no P. Porque ele não tem ajuste aqui na alça. Então, eu tenho que ficar puxando ele bem aqui pra cima. E daí a alça acaba que fica meio que soltinha. Mas ele é bem bonitinho. Esse daqui acho que foi o mais caro. Acho que ele, se eu não me engano, é 35 ou 36 reais. Então, ele tem uma rendinha. E a estampa dele são umas florzinhas. É bem bonitinho, gente. Bem bonitinho mesmo. Só que ele não fica bem cropped. Podia mais uma blusinha. Ó, meu amigo tá aqui. Se fosse um pouquinho mais baixo, ele ia aparecer um pouco da barriga. Mas eu também achei bem bonitinho. Gostei bastante dessa blusinha, olha. Mas antes de eu mostrar o pijaminha no corpo, eu quero mostrar pra vocês. Olha, esse aqui é o shortzinho. O pijama eu pedi no tamanho M. Até porque eu queria que ficasse um pouquinho mais larguinho. Eu acho mais confortável. O pijama é mais larguinho pra dormir. Ele tem esse lacinho branco na frente. E ele é todo de constelações. Eu queria mostrar pra vocês se vocês conseguem enxergar o tecido, ó. Ele é meio brilhantinho. Tem um aspecto de cetim, mas mais pro lado de fora aqui. Pro lado de dentro, ele é assim, ó. Então, eu vou provar aqui pra vocês verem. Então, gente, ó. A blusinha do pijama é assim. Ele é crópede também. Tem essas luazinhas, tá? E os shorts do pijama. Tô mais de longe aqui pra vocês verem. Dá pra usar ele mais em cima, mais cintura alta. Ó. Vou virar aqui pra vocês verem. Ó. Ó que fofinho, que bonitinho. E agora, por último, mas não menos importante, para terminar esse vídeo. Eu vou pôr pra vocês verem o vestidinho que eu comprei. O vestidinho rosa. Foi o único vestidinho que eu comprei. Que custou 58 reais. E esqueci de falar que esse pijaminho aqui, que a gente custou 51, tá? Tá, gente. Eu vou tentar mostrar pra vocês o vestidinho agora. Aqui, o detalhezinho dele. Aqui, ele é rosinha, tem florzinhas brancas. Eu tentei esconder o sutiã aqui, ó. Tá vendo que aqui ele é abertinho, tá? Tem uma aberturinha. Eu vou mostrar pra vocês de longe. Ele é acima do joelho. Vou mostrar pra vocês como é nas costas. Ele tem uma amarração. Ó. E fica abertinho, tá vendo? Então, aqui tem um elastiquinho na parte da cintura. E essa amarração que dá pra você deixar bem em cima aqui da alcinha do seu sutiã. Tá? Vou virar bem aqui pra vocês verem. E aí, também tem ajuste aqui na... Aqui na alça. E eu pedi ele no tamanho M também, tá, gente? A única coisa é que ele é um pouquinho transparente. Então, pra esse vestido, vocês têm que colocar uma calcinha cor da pele, tá? Porque senão, onde vai, aparece bom. Então, essas foram minhas comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês me contem aqui a experiência de vocês comprando na loja. Eu gostei muito. Com certeza, eu vou fazer outras comprinhas. E é isso, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de se inscrever no canal. De apertar o sininho pra ficarem por dentro de todas as notificações dos vídeos. De clicar em gostei. Pra ajudar também aqui na plataforma, na divulgação. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.